Agora sim, já estamos de volta com o nosso Balanço Geral, mandando um abraço todo especial para o seu Zezinho, no bar ali na Rua da Mangueira, sempre acompanhando a gente, seu Zezinho, abraço para o senhor, obrigado pelo carinho, dona Tati, abraço para a senhora, obrigado pelo carinho de sempre, um abraço também para a dona Isvani e minha amiga Pretinha lá na Rua Graça Aranha, beijo para vocês, obrigado pelo carinho, seu Francisco da Banana, lá no povoado de Santa Maria, seu Francisco, abraço para o senhor, obrigado pelo carinho da audiência, 13 horas 27 minutinhos, aquele abraço, vem para cá Israel, porque agora nós vamos falar gente, que a escola Nossa Senhora de Fátima, aqui da cidade de Presidente Dutra, foi uma escola que agora foi contemplada e vai funcionar como escola em tempo integral, escola em tempo integral, isso vai ajudar na educação das crianças do primeiro ano, vão ser 45 alunos que vão ser beneficiados com a escola em tempo integral, vai ser uma sala de 45 alunos, isso vai ajudar na educação e também na vida dessas crianças, porque lá eles vão passar o dia e nesse dia que eles vão passar na escola, vão receber lanche, vão receber a educação, vão receber almoço, lanche da tarde, então isso sim vai ajudar muito famílias carentes, ali no bairro de Fátima existem muitas famílias carentes, muitas famílias que necessitam dessas ajudas e a escola em tempo integral chegou para ampliar, melhorar a educação e também para ajudar essas famílias. A mãe de uma das alunas que vão estudar agora na escola em tempo integral, para ela, essa novidade chegou numa boa hora e vai ajudar bastante. Balança. Quem tem minha filha de seis anos é um grande passo que o governo municipal, juntamente com o estadual, está fazendo para a educação do município e eu como mãe agradeço muito esse passo, a gente que trabalha, é uma grande oportunidade para nossos filhos saírem das telas, né, estarem brincando e estudando ao mesmo tempo na escola integral Nossa Senhora de Fátima. Pois é gente, olha só, vai ajudar porque a criança vai para a escola, quando chega em casa, muitos deles pegam o aparelho celular, vão brincar no celular, vai assistir TV e lá na escola eles vão poder ter essa dinâmica de estudar, de ter essa interação, passar o dia todo por lá, vai melhorar muito a educação. Nós conversamos com a diretora da escola Nossa Senhora de Fátima, que é a Gorete, e ela fala para a gente da importância e da alegria que ela está sentindo em poder participar desse momento tão importante para a educação do município. Balança. A expectativa é muito grande em ter, no final do ano, já a certeza de que o dever está se cumprindo, de que a marca registrada da educação em presidente Dutra, avante educação, está acontecendo, agradecer de maneira muito especial o compromisso do prefeito nesse sentido de investir, porque ele acredita na equipe dele. Eu estou deveras, feliz, emocionada, grata, muito grata por a nossa escola ter sido contemplada com essas 45 vagas em educação integral, prometendo aqui fazer um trabalho que vai além do tempo do integral, mas investindo na criança, nas suas várias dimensões, formando-as para o futuro. Nós conversamos também com o secretário de educação, Diego Belém, que também falou da importância da escola em tempo integral e falou também o porquê foi escolhido a escola Nossa Senhora de Fátima para receber essa vaga para 45 alunos, uma sala de 45 alunos, receber o ensino em tempo integral. Balança. A educação integral é uma realidade, ela é uma necessidade, por diversos motivos. A educação integral melhora a qualidade do oferecimento da educação nas escolas em que os alunos estão em tempo integral. Nós temos a escola Murilo Braga, que foi a primeira escola do município com a escola em tempo integral, que é diferente da educação integral, que é aquela em que o aluno complementa a carga horária no contra-turno. A escola em tempo integral, o aluno entra de manhã e só sai à tarde, às 16 horas, garantindo também uma segurança alimentar para aquela comunidade que é carente. Nossa escola que foi contemplada hoje, que é a Nossa Senhora de Fátima, está dentro do bairro de Fátima, que é um bairro que tem muitos problemas sociais. E a educação integral também tem esse objetivo de possibilitar uma maior segurança alimentar para os alunos que estão matriculados na rede integral. Amanhã você vai acompanhar na íntegra tudo o que aconteceu nessa reunião, na apresentação da nova escola em tempo integral da cidade de Presidente Dutra. Quero parabenizar toda a Secretaria de Educação em nome do secretário Diego Belém. Esteve presente também o ex-secretário de Educação e vereador Fernando Sereno, que foi com ele que deu início à escola em tempo integral aqui na cidade de Presidente Dutra. Foi a primeira escola, foi a escola Murilo Braga e foi na gestão de Fernando Sereno como secretário de Educação. Amanhã você vai acompanhar tudo, todos os detalhes na íntegra aqui sobre a adesão da escola Nossa Senhora de Fátima como escola em tempo integral.